No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 30, está escrito A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Senhor, nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite e nós vamos orar nessa noite para que Deus venha lhe dar a sabedoria, a inteligência e o entendimento que são dEle. A sabedoria, a inteligência e o entendimento de Deus é o que vai ajudar você a vencer os problemas. Vai ajudar você a encontrar a solução para a situação difícil que talvez você esteja vivendo. Você pode já ir escrevendo aqui nos comentários seu pedido de oração para essa noite. Quando a pessoa escreve o pedido, a gente depois anota um por um para também orar durante a semana na igreja. Aproveite você que está aqui e não é inscrito no canal, seja bem-vindo, mas se inscreve no canal. Assim você vai todos os dias receber orações que vão ajudar você. A sua inscrição é importante. Então clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, assim você será avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão que é muito bem-vinda, dê o seu like clicando no joinha e depois compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece. Se você ainda não preparou, também prepare um copo com água, porque a água representa a bênção de Deus na nossa vida. Então prepare um copo com água para ser apresentado nessa oração. Vamos agora falar com Deus. Fique até o final. Senhor nosso Pai, amado e querido, Senhor, estamos aqui unindo a nossa fé em nome de Jesus para a nossa poderosa oração da noite. A tua palavra fala sobre a sabedoria, sobre a inteligência e sobre o entendimento. E é o que mais o teu povo necessita, Senhor. O teu povo necessita da direção do Senhor, da sabedoria do Senhor. E nessa noite, eu oro justamente. Enquanto eu estou aqui orando, eu peço que a tua presença seja derramada sobre essa pessoa. Que está precisando da sabedoria. Que está precisando do entendimento. Que está precisando da inteligência. Que somente o Senhor pode dar. Existem momentos na nossa vida em que nós ficamos desesperados. Existem momentos que a gente não sabe o que fazer. E quanto mais a gente pensa, meu Senhor, parece que a situação vai ficando pior. É como se estivéssemos na escuridão, procurando uma porta e não conseguimos encontrar. Então, venha nessa noite, Senhor. Enquanto essa pessoa estiver dormindo, que ela possa, meu Pai, acordar amanhã e saber o que fazer. Ela possa ter a direção do Senhor para tudo o que não foi resolvido hoje. em nome de Jesus Cristo. Então, coloca as tuas mãos nessa noite e dá para essa pessoa, Senhor, a sabedoria do Senhor, a inteligência do Senhor e o entendimento do Senhor. Em nome de Jesus. Eu apresento aqui ao Senhor também todos os pedidos de oração que o teu povo, Senhor, está deixando agora. Aqui estão pessoas que todas as noites oram comigo. Aliás, pessoas que oram de manhã, oram meu Pai ao meio-dia, oram à tarde e também oram à noite comigo. Então, que cada pedido venha ter a sua resposta em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, também todos os dizimistas da tua casa. Nós oramos por eles porque o Senhor fez uma promessa. O Senhor disse trazei todos os dízimos à minha casa e eu abrirei a janela dos céus. Então, abençoa a todos os dizimistas abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medidas. Senhor, que a tua paz esteja sobre essa pessoa. Que ela durma bem. Que ela acorde bem. E esse que trabalha, que ele tenha a tua proteção. Sim, meu Deus, abençoa a todos em nome de Jesus. Eu apresento também este copo com água que essa pessoa deixou preparado. Então, unge essa água, Senhor. Consagra. Coloca o teu poder e que um milagre aconteça agora quando ela beber dessa água. E se ela tem todas as noites preparado o copo e tem dado para o familiar ou tem misturado com a água de casa, então que aqueles que beberem dessa água ungida sejam libertos, curados, transformados e abençoados em nome de Jesus. Entregamos ao Senhor essa noite nas tuas mãos. E eu tenho a certeza que agora a tua paz já está sobre essa pessoa. E amanhã será um dia muito abençoado para ela em nome do Pai. em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê diga amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Acabamos então de fazer a nossa oração aqui da noite. O copo com água já está ungido e todas as noites nessa oração você sempre pode deixar o copo com água preparado. Mesmo que na oração eu não mencione o copo com água colocou Deus já vai abençoar. Essa água você pode beber pode dar para o seu familiar pode passar no corpo no caso de algum problema de saúde e assim através da fé Deus ele vai abençoar. quero convidar você para se inscrever no canal se você não é um inscrito é importante isso porque isso vai ajudar você e para se inscrever é fácil clica no botão abaixo do vídeo agora aqui inscrever-se acione também o sininho todas as notificações assim você será avisado ou avisada quando estivermos aqui orando para mostrar a sua gratidão dê o seu like clicando no joinha e compartilhe essa oração todos os dias no whatsapp no instagram telegram facebook assim outras pessoas serão abençoadas eu gostaria também de lembrar porque tem gente aqui que não sabe todos os dias esse amigo aqui pastor José Carlos eu também faço a poderosa oração do meio dia e como que você encontra essa oração você vai aqui na barra de pesquisa do youtube tem uma barra de pesquisa e você digita ali oração do meio dia pastor José Carlos aí você vai encontrar que é um outro canal você vai encontrar esse canal você já se inscreve e todos os dias meio dia você também pode orar comigo a bíblia fala que nós temos que orar sem cessar por isso que também todos os dias meio dia eu também oro pelas pessoas eu vou ficando por aqui e vão aparecer mais orações aqui no final agora aparece mais orações para abençoar a sua vida que Deus te abençoe fique com Deus tenha uma boa noite e tchau e tchau Amém.